Estamos de volta com o Tudo de Bom e olha só, você aí de casa que vai curtir o carnaval vai poder compartilhar com a gente o seu momento de folia. Como? Você vai tirar uma foto com a hashtag Tudo de Bom Folia e você vai aparecer aqui nos programas especiais de carnaval. Tirou a foto? Coloca a hashtag, marca o Tudo de Bom Folia e espera a foto aparecer semana que vem, tá certo? Quero aí sua presença, quero ver sua fantasia, você com seus amigos, com sua família, vai ser ótimo. Olha só, gente, estamos aqui com a nossa maravilhosa Luane Macario, de volta ao Tudo de Bom, né? Pra falar sobre as previsões dos signos do mês de fevereiro, que é o mês que a gente tá, e março, mês que vem. Como é que os astros estão revelando as coisas pra esses signos. Luane, muito obrigada pela presença de novo, minha querida. Obrigada a você. E você também vai falar sobre cristais hoje, é isso? Hoje a gente vai falar sobre cristais, vamos falar sobre a Orgonite, que é uma tecnologia nossa, é digamos assim, uma intervenção tecnológica nossa, e que utiliza bastante pra melhorar o sono, melhorar o dia a dia com essa tecnologia que a gente utiliza, que é tão artificial, mas que é necessária. Pra gente começar, vamos começar com os signos, pode ser? Qual o primeiro signo que a gente tem aí? Aquário, aquário vai de 21 de janeiro a 21 de fevereiro. E aí, Luane? Isso, estamos vivendo em aquário, né? Essa é uma nova momento nosso de aquário, é um momento que você vai ter as inovações tecnológicas cada vez mais. Esse ano a gente imagina ter uma revelação de uma nova tecnologia, e os aquarianos, eles sempre estão na frente, né? São pessoas até que a gente às vezes não consegue entender. Eu digo isso porque eu tenho três sobrinhos que nasceram no mês de, no mês com a influência de aquário, e eles são muito independentes. Então os aquarianos são pessoas muito fortes, desde criança. Inclusive a astrologia, Monique, ela bem, digamos assim, com uma boa sabedoria, você vai encontrar pessoas que dizem assim, ah, mas eu não tenho muito a ver com aquele signo, mas você tem com as características gerais. Então até a gente observando no desenvolvimento de uma criança, como é que ela se comporta, por que ela se comporta daquele jeito? E aí você evita até confrontos. Se você tem o entendimento do signo, a astrologia, ela pode ser utilizada dentro de escolas, ela pode ser utilizada dentro das empresas, ela pode ser utilizada no normal do dia a dia da gente. Na personalidade do indivíduo, dá pra destacar ali alguma coisa do signo. Sim, e até na questão da parceria, do que cada um dentro de casa tem como entonação, né? Por exemplo, assim, você observa, no meu caso, dos meus... Dos aquarianos. Dos aquarianos, dos aquarianos da minha família, eu já observo essa independência toda, essa capacidade, e também às vezes um fato de você se perder um pouco. Então você já começa no direcionamento, o que é que vai gostar, como é que a gente direciona uma pessoa que às vezes acredita que se sabe de tanto, uma sede de liberdade, uma sede de estar avante do seu próprio tempo. Então a gente já vai se preocupando. E no dia a dia também é importante essa questão do aquariano em si. Então fica aí a dica da tecnologia, né? Vai surgir aí essa nova etapa para os aquarianos envolvendo a tecnologia. Toda a humanidade vai ter esse foco e para os aquarianos esse ano é um ano de muitas decisões. De muitas decisões. Temos mais, o próximo signo é agora de peixes, né? Nascidos em 21 de fevereiro a 21 de março. E aí? Os piscianos? Os piscianos são pessoas extremamente sentimentais. Eles são rejeitos pelo nosso querido planeta Netuno. E ele tem aquela idealização. O pisciano ele sempre está idealizando. Existem pessoas de peixes, pelo menos eu tenho duas pessoas que me criaram, que elas eram extremamente organizadas, mas extremamente sonhadoras. Então o sonho é importante, sim. Lógico. São sonhadores? São sonhadores, são idealizadores, são capacitadores, digamos assim, de trazer coisas boas. 2018, Luana, o que é que é a característica mais forte para eles? A característica é tentar, por incrível que pareça, não adoecer. Porque as decepções serão muitas. Se você não se recicla, se você não se renova. Infelizmente haverá muitas separações, muitas uniões também, mas muitas separações também no ano de 2018. Olha, bomba, viu gente? E temos mais um, que são os arianos. Nossa, esse signo é forte, hein? Os oráculos revelam o que para eles, hein? 21 de março a 21 de abril. Astrologia revela o que, Luane? Esse ano vai ser um ano de muita inovação para os arianos, porque eles têm que se reinventar. Digamos assim, Ares, ele tem a própria fortaleza do deus antigo grego, Ares, que era exatamente a guerra, que é o confronto. Muitos dos arianos estão tendo que se renovar, porque você não está conseguindo mais brigar tanto. Você não está conseguindo mais... São briguentos? Extremamente. Como a gente diz aqui no Nordeste, arengueiros é o extremo, né? Vamos levantando aqui? Sim. E vamos continuando falando sobre os arianos, que são mais brigões. Mas, gente, essas aí são algumas dicas, tá? Algumas revelações, só para deixar o gostinho para esses três signos, agora do começo do ano. Luane, você trouxe também algo lindo e que atrai energia, ou também pode repelir? É isso? É isso. Os cristais? Os cristais, eles são assim... Como é que a gente pode colocar, Monique? A preocupação de dizer que cristais é pedra, né? Muita gente faz assim, ah, mas a pedra não tem vida. Tudo que vem da natureza está vivo. Tudo. Então, existe vida no mineral. Existe vida no vegetal. E existe vida em nós que somos seres orgânicos. Então, a gente precisa acabar de dizer assim, ah, não tem energia. O próprio Einstein já dizia, tudo é energia. Tudo. Tudo. Então, assim, por que tudo é energia? Porque tudo está em transmutação. Então, é lógico que a pedra vai se transformar em pó. Em pó ela vai se unir ao mar. Então, assim, tudo está em transmutação. Tem algum cristal que seja referente ao signo? Hoje, não. Aqui, no caso de pisciano, eu posso tirar exatamente esse cristal daqui, porque ele é um cristal transmutador, né? Ele traz essa inovação. Também os cristais violetas são muito bem utilizados para os piscianos. Para as pessoas que querem atrair, de certa forma, uma renovação amorosa em qualquer setor da vida. Isso que eu ia perguntar. Tem gente que quer atrair um grande amor para 2018. Qual o cristal que ela deve usar ou tem em casa? Primeiro, ela tem que saber que tipo de amor que ela quer. Se é o amor, digamos assim, de uma forma maior para que ela se sinta bem na vida. Porque o amor pode chegar através de um ente querido. Pode chegar através de um animalzinho. Pode chegar através de um amigo, de uma amiga. Pode chegar através de um ente querido que você não espera chegar na sua casa, né? Então, reconheça primeiro o amor que você quer. Eu reconheço o amor, porque muitas vezes você diz, existe o amor, existe a parceria, né? Não, eu quero o amor e eu quero a parceria. Então, nesse caso, se eu quero um amor parceiro, um amor de comunicação, então eu vou escolher um quartzo rosa, certo? E eu vou também, eu posso colocar aqui uma pedrinha do sol, porque a pedra do sol, ela vai aquecer esse amor que vai transmutar. Então, eu posso pegar um quartzo rosa, uma pedra do sol, porque eu vou realmente fazer com que aquele amor venha na minha vida. Luane, gente, mais detalhes, certo? Sobre tudo isso, todo esse mundo, né? Místico, a gente pode encontrar no nosso Instagram, tá? Então, você acessa lá, que a Luane vai deixar também mais algumas dicas para vocês. Mas, olha só, Luane, agora envolvendo também signo e astrologia, esse misticismo, a maga do canal Beijo da Maga, né? Foi atormentar todo mundo e o tema dela, sabe qual foi? Signos, signos pelas ruas, olha só, olha aí. E aí, Monique, hoje eu estou aqui no centro para variar e eu vim perguntar às pessoas se signo é uma coisa que é realidade ou se é só frescura de quem não tem o que fazer. Ai, porque eu não vou lá arrumar as coisas, porque meu signo não é virgem. Quem tem mania de arrumação é quem é signo e virgem. Ah, porque eu não quero fazer não sei o que, porque meu signo não é esse, porque eu acho que tá errado, porque a Luana tá trouxa. E eu quero saber se você é frescura ou se é verdade. Então, vamos embora. Qual o seu nome, meu amor? Liliana. Como é? Liliana. 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 Eliana. 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 Liliana. Vou chamar de Crady. Eu queria saber se você acredita em signos horóscopos, lua, tempo. Eu acho que não. Não. Eu acho que não acredita não. Se alguém disser não, não sei fazer isso porque eu não sou virginiana. Não. Não. Eu não sei fazer isso porque eu não sou virginiana. Eu acho que é frescura de gente que não tem o que fazer, que passa horas. É frescura. Passa horas vendo a lua que bate com não sei o que e o ano muda e quando a estrela muda a pessoa muda de humor. Eu acho que não acredito não. Você acha que é frescura? Eu também acho que é frescura. Essa é a coisa da sua amiga. Vem cá, amiga. Você acredita em horóscopos, signos, essas previsões que acontecem no mundo astral? Acredito. Tu acredita? Acredito. Apoio tua amiga diz que é frescura. E aí? E aí? Eu sou os gêmeos. E cadê o outro que eu não tô vendo? Né? Não tem outro. Aí eu... Venham conversar. Vem cá. Ela diz que é frescura, que a gente que não tem o que fazer. O que é que você tem a dizer sobre isso? Não. Eu tenho a dizer que é pra ler e acreditar. Porque quando eu li, eu vi que dava batinha comigo ali, o babado. E você? Eu acho que não. Eu quero que vocês resolvam pra gente chegar, né? No o quê? Na conclusão. Na conclusão. Se é verdade ou não, por que você acha que é verdade? Porque quando eu leio horóscopos, bate com o que eu sou. Scorpiana, vingativa, ciumenta. Amarelo, vambora. Nada com ela, não. Boa tarde, homem. Tudo bom? Tudo bom. É canceriana? Eu casei, casei 20 anos e a minha mulher me chifrou. Eita, chifrou. Cadê o quê? Claro, pro seu setor, não, James? Qual é o seu signo? Ares. Ares. Gostam de curto de praia, ficam ouvindo as conchas do mar, quando olham pra cima, vê uma luz. Para no poste, faz um xixizinho, dá uma analisada na calcinha, cheira o sovaco. Não? Não. Então é mentira o que dizem sobre Ares? Mentira. A gente tem muita coisa a gente crê, mas assim, não sou um cara de muita sorte. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quer conversar? Não, tu. Diga. De repente. De repente. O que é que você quer? Diga aí, o que é que você quer? Sei lá, não dá pra pensar assim. Você perguntar assim, você vê o que tu quer. A gente quer muita coisa na vida, né? É. Saúde, paz, tranquilidade. Um corte de cabelo, talvez. Monique, o beijo de Justino pra você. Assim. Do Tino pra você. Monique, o Tino tá dando beijo pra você. Oi, Justino, meu amor. Beijo pra você também, de coração. Olha só, a gente vai pra um rápido intervalo, hein? Sai daí que tudo de bom. Volta já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.